Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos nesse ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo, galera, confira como foi o áudio do discurso Tadeu Schmidt na eliminação do Lucas Pisani, crédito do vídeo, Grupo Globo, crédito do vídeo, Grupo Globo. Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar seremos 23, já vamos pra terceira eliminação, num calendário normal de BBB, hoje seria a primeira, pensaram nisso? E se fosse a primeira, todo mundo já acharia que foi pouco tempo. Por outro lado, vocês aí dentro já se pegaram falando, nossa, parece que a gente tá aqui há meses, é ou não é? Tu tá vendo tudo e respondeu. Pois é. E aí, é pouco tempo ou é muito tempo? O filósofo Sêneca, dois mil anos atrás, lá no Império Romano, dizia o seguinte sobre esse tema. Abre aspas. Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. Fecha aspas. Vou repetir. Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. Dois mil anos atrás, já se falava isso sobre a vida. Imagina se o Sêneca assistisse ao BBB. E quando a gente fala sobre BBB, sobre como jogar esse jogo, uma palavra que sempre surge, que todos vocês repetem, é posicionamento. E a importância de se posicionar é de fato inquestionável. O problema é se você acha que tá se posicionando, mas não tá. Na verdade, tá fazendo outra coisa. Ou até se apresentou pro jogo em determinada situação, mas em outra preferiu não se envolver. Posicionamento não é só na hora da treta. Não é só na hora do programa ao vivo. Posicionamento pode ser a qualquer momento. Sobretudo, quando o destino implora que a sua frente você não viu. E não vai ter outra chance. Porque quem deixa o BBB 24 hoje é você. Pisar. Meu Deus do céu. Fala aí, galerinha. Vocês gostaram do discurso Estadeu de Limite na Eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estarei todos os comentários respondendo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Usa o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. E aí